Olha o negócio, já tá filmando Caruin, gente Que legal Doces De uma festa Mais os pirulitos, mãe Esse aqui é muito iludinho Mas eu quero chiclete, pirulitos chiclete Deixa eu ver, o que é que é Ah, esse aqui são pinto, mas o pinto é melhor Olha o que é pirulitos chiclete Eu quero chiclete Ah, mãe Aqui, qual que é? Acho que tem um pneu errado Ah, esse não é tão bom não Não tem não, Bela, acabou Eu acho que era esse aí, não é não, mãe Top Bel? É Top Bel Só que não tem do grande Olha o que é esse aqui Olha o que é esse aqui Olha o que é esse aqui Vai delícia de coco Vai delícia de mista, gente De morango Três frutos Três frutos Amendoim colorido Amendoim colorido Amendoim comum, gente Amendoim colorido Amendoim 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 Olha aqui, você entra dentro de um marco. Ah, que legal! Capa de vampiros, chapéu de bruxas. Você acha que faz alguma coisa? Calma. Onde a Roberta? Jomara, então liga nesse número você pelo que está aqui. Não! A Roberta não faz nada direito. Deixa eu filmar, Isabela! Como é? Como é?